Estou vendo aqui o deputado Kim Kataguiri, muito provavelmente essa linha atende aos interesses e objetivos dele e do MBL, mas não atende aos objetivos para o conjunto da classe trabalhadora. Se é bom para o MBL, não pode ser bom para um projeto de esquerda que queira modificar estruturalmente o país, garantindo direitos para a classe trabalhadora. Uma matéria como essa, que é evidentemente de caráter liberal e de autoria do deputado Kim Kataguiri, que eu nem sabia, o nosso mandato vai fazer o enfrentamento dessa matéria. Vem essa tribuna para responder o deputado Glauber, que falou há pouco, se lamentando porque o governo está tão desesperado que para conseguir algum investimento nesse país, está apoiando até um projeto de minha autoria. Não vou passar pano para a orientação liberal da agenda econômica que restringe direitos do povo. Essa iniciativa de debêntures incentivadas, que amplia a presença do capital privado, levando a um processo de privatização de presídios, escolas, unidades de saúde, hospitais, é uma linha extremamente equivocada, que não pode ter de maneira alguma o nosso apoio. Estou vendo aqui o deputado Kim Kataguiri, muito provavelmente essa linha atende aos interesses e objetivos dele e do MBL, mas não atende aos objetivos de quem quer ganhos prioritários para o conjunto da classe trabalhadora. Imagina, deputado Kim Kataguiri, que o senhor seja a favor de debênture incentivada para ampliar a presença de capital privado em presídio, escola, unidade de saúde. Imagino eu. Está fazendo, para quem não está assistindo, um ok com o dedo. Se é bom para o MBL, evidentemente, não pode ser bom para um projeto de esquerda que queira modificar estruturalmente o país garantindo direitos para a classe trabalhadora. Qual é a lógica agora dessa história? Um bilionário vai e dá uma quantidade de dinheiro a partir da chamada debênture incentivada para que um investimento seja feito por uma empresa. Pelo projeto que está vindo do Senado para aprovação dessa casa, sabe o que vai acontecer? Quando essa grana retorna ao financiador, sabe quanto vai pagar de imposto de renda com os lucros auferidos? Nada. Zero. E aquele que está devolvendo a lucratividade do bilionário vai poder descontar 30% do seu imposto de renda com o lucro que teve a partir do processo de ampliação da privatização em unidades públicas brasileiras. senhores, senhoras e senhores, essa tentativa, e peço só 30 segundos, presidente, para que eu possa concluir, essa tentativa de fazer com que a economia brasileira seja comandada pela ala direita da frente amplíssima para atender a todos os interesses do chamado Deus, mercado a mão do mercado, que tudo acerta. Mentira. O que faz com que você tenha garantia de direitos para a classe trabalhadora é investimento público, com o Estado assumindo o seu papel para tal. Nós não topamos essa história de debêntura incentivada para incentivar a privatização, não. Deputado Glauber, não só agrada a mim, a OMBL, como é de minha autoria, o projeto de debêntura incentivada. Está obrigado. Então, só corroborando, presidente, depois dessa intervenção, eu espero, espero que os partidos de esquerda dessa casa tenham o mínimo de pudor para não aprovar uma matéria como essa, que é, evidentemente, de caráter liberal e de um caráter que vai na contramão seja na contramão do que sejam os interesses da classe trabalhadora. Se é defendido e de autoria do deputado Kim Kataguiri, que eu nem sabia, me assusta que isso possa ser utilizado por algum partido de esquerda como bandeira de agitação positiva. O nosso mandato vai fazer, evidentemente, o enfrentamento dessa matéria, porque eles que defendem... Eu sei que estou abusando da sua boa vontade, mas aqueles que defendem a política de austeridade com a ampliação das limitações orçamentárias e daquilo que deve ser investido pelo público, que é entregar tudo para o privado. Ora, 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 é papel da esquerda não entrar nesse jogo. A linha liberal por parte do Ministério da Economia não atende aos interesses da classe trabalhadora. Senhor presidente, vem essa tribuna para responder o deputado Glauber, que falou há pouco, se lamentando porque o governo está tão desesperado que para conseguir algum investimento nesse país está apoiando até um projeto de minha autoria. Foi aprovado nesta Câmara dos Deputados, foi aprovado agora com modificações no Senado e voltou a esta Câmara. E o deputado Glauber estava se lamentando de que o governo, mesmo sendo de esquerda, tem de apoiar um projeto liberal para conseguir trazer algum investimento privado para o nosso país. Bom, basicamente, o que o meu projeto faz, entre outros deputados que também são autores, como o deputado João Maia, cria os debêntures de infraestrutura. Debêntures são basicamente títulos que você compra para incentivar determinado setor e receber juros em troca. Esses debêntures de infraestrutura vão trazer investimento para água tratada, para esgoto tratado, para rodovias, para portos, para aeroportos, para diversos setores, energia barata e limpa, para diversos setores estratégicos do nosso país, incentiva, que é a iniciativa privada, que você, cidadão comum, que todos nós possamos fazer esse investimento privado na infraestrutura do nosso país, para que o nosso país se desenvolva, para que a gente diminua o custo do Brasil, para que a gente tenha estruturas mais modernas para escoar a nossa produção e melhorar a nossa balança comercial, gerar mais emprego, gerar mais renda. Mas o que o deputado Glauber Braga, do PSOL, tanto reclamava aqui, é que trata-se, no final das contas, de um projeto liberal. Pois é, eu quero saber se, dessa vez, o PT, o presidente Lula, vai dar os créditos. Porque, da última vez, que eu, enquanto presidente da Comissão de Educação, aprovei o reajuste da merenda escolar, o reajuste da Bolsa Permanência, para poder beneficiar as crianças mais pobres do nosso país, que, muitas vezes, não têm acesso à alimentação, num momento mais precioso da vida delas, que é a primeira infância, e que se forma mais de 85% do cérebro, ou para ajudar aqueles que estudam em colégios técnicos públicos, que têm uma Bolsa PIF, que não era reajustada, desde a época em que eu estudei no Colégio Técnico Público, ou numa universidade pública, a Bolsa Permanência, ambos os reajustes, eu aprovei como autor e presidente da Comissão de Educação, e o presidente Lula diz que foi iniciativa dele. Espero que, pelo menos, nesse projeto, no projeto das debêntures de infraestrutura, ele dê o mérito para os autores do projeto, com muito orgulho. Eu sou um dos autores do projeto. Sim, deputado Glauber, esse projeto representa o pensamento liberal, representa o que eu acredito, o que o Movimento Brasil Livre acredita, e se o PSOL vai obstruir, vai chiar, vai espernear, e vai votar contra, tudo isso só demonstra que a gente está indo pelo caminho correto, e que o governo Lula e PT estão tão desesperados, repito, com a quebradeira do governo federal, que precisam apelar para a aprovação de um deputado, de um projeto de um deputado, para concluir, presidente. Que precisam apelar para a aprovação de um projeto de um deputado liberal, como agora eles estão sendo obrigados a votar e a aprovar para trazer investimento privado no nosso país, porque o governo federal está absolutamente quebrado com a gastança promovida pelo presidente Lula e pela primeira-dama Janja. Obrigado, presidente. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.